Beleza! Beleza, galerinha! Bom dia, meus amigos do YouTube! Quem não me conhece, meu nome é Jair José Pereira, eu moro na cidade de Lausanne, na Suíça. E mostro um pouquinho da Suíça, da Europa, da França, outros lugares aí pra vocês no YouTube conhecerem. Bom, nesse vídeo aqui, estamos saindo da cidade chamada Brissago, na Suíça italiana. Em francês se fala Tessin, em italiano se fala Titino. Isso fica próximo a Lucarno, é a parte da Suíça onde se fala o italiano. Estamos passando bem as margens aí do Lago Maggiore. Um lago muito bonito e um lago muito visitado por turistas do mundo todo. Esse áudio está sendo gravado após o vídeo, porque no dia a gente fica com o ar-condicionado ligado, fica aquele barulho no som da câmera, fica conversando entre as pessoas, mostrando lugares, e acaba não saindo um vídeo muito legal. Porque senão teria que ser... Tem partes no vídeo que eu estou falando, mas tem partes que é editado pra poder ter uma viagem, um pouco mais de conforto na viagem, interagir com as pessoas que estão no carro e ficar mais à vontade. Então tem essa edição de áudio. Como o vídeo é meu, né, embora já teve questionamento aí de pessoa dizer que o vídeo era cabrito, que não correspondia, mas é porque o áudio está sendo gravado após o vídeo. Uns gostam, outros não gostam, mas pra mim é a forma mais confortável de fazer o vídeo pra vocês e também curtir a viagem. De qualquer forma, a narração em cima do vídeo é o mais próximo possível do que eu estaria falando, mesmo estando com o vídeo navegando. E informando também que o vídeo está sendo... Essa parte do vídeo está acelerado duas vezes mais do que a velocidade normal do vídeo, porque é um trânsito de estrada, não tem muita passagem, eu prefiro dar uma aceleradinha no vídeo pra não consumir muitos dados e não ficar tão impaciente. Bom, eu também sei muito pouco sobre essa parte aí da Suíça Italiana, só sei a única coisa a dizer que é muito bonito e tem vários lugares bonitos. Nesse momento a gente saiu do hotel, né, o hotel onde passamos de sábado pra domingo, estamos indo no Vale Versasca, é um dos pontos mais visitados dessa região por turistas do mundo todo, por ser uma coisa assim fenomenal. Vocês vão ver nos outros vídeos, não que não tenhamos isso em outros lugares do mundo, mas é muito bonito. A cor da água, uma cor perolada, um verde perolado, bonito, esmeralda, não pérola, esmeralda. Aquele verde esmeralda dá muito bonito. E o estilo de casa, tem uma cidade de pedra, vocês vão ver as teias assim com a grossura de quase mais de uns 10 centímetros. Não é teia, são pedras, é incrível. E as casas não tem cimento, argamassa, nada, é tudo feito de pedrinha encaixada uma na outra. E no pico daquelas montanhas você fica se imaginando, nossa, como que conseguiram fazer uma cidade lá em cima? Com igreja, etc, etc, etc. Um lugar bem úmido e ele corre por dentro, no meio passa um vale, que chama-se Vale Versasca. É muito bonito. Se você colocar isso no Google Mapas, você vai achar com facilidade Vale Versasca, com Z. E é inacreditável a beleza da natureza nesse lugar. Encontramos muitas pessoas, muito turista, e isso é todo dia, o dia todo, vários turistas se revezando durante a temporada de verão, principalmente, nesse lugar. A natureza é exuberante, várias trilhas, várias opções de caminho, e eu fiquei mesmo estarecido de ver esse tipo de coisa. Vou mostrar pra vocês um pouco do que eu vi nos vídeos. Interagir com vocês, eu entrei na água, inclusive até caí na água, tem o pessoal tomando banho, a galera pulando lá de cima, da ponte, tem uma ponte que chama-se Ponte dei Salte, que tá em italiano, né? Ponte do Salto, acredito que seja. E a galera pulando lá, os mais ousados pulando. E tem avisos também recorrentes nessa subida, nesse caminho que a gente tá indo, visando pra você tomar cuidado, pra não ter problema ali com acidentes, porque acontece muito. Os mais ousados, às vezes, exageram um pouco, bebem, usam algum tipo de droga, que eu mesmo presenciei lá, dois caras dentro do carro, não sei, o cara tava com uma bexiga, um balão desses de festa, assim, música alta, vidro todo fechado, e eles assoprando aquilo, e inflando e desinflando. Eu deduzi que deve ser o que? Maconha aqui, né? Sei lá, uma forma de reaproveitar a fumaça. Mas é deprimente, a pessoa ir num lugar desse, e ter que fazer isso pra poder se conectar, se encontrar. Mas, como eu digo, se tratando de ser humano, tudo é possível se esperar de ser povo. Agora, tirando essas longeiras, o lugar é inacreditavelmente paradisíaco. Parece que você sai desse século e volta lá no século X, século XI, século IX, na era medieval, naquelas coisas antigas, vendo aquelas casinhas de pedra. Nossa, é incrível. Tem bastante túnel, e a gente aqui ainda não começamos a subir. Estamos passando aqui por túnel, como a Suíça não tem como você andar muito tempo sem passar por dentro de um túnel. Então, vocês vão descobrir junto comigo, vou mostrar pra vocês, de uma forma que eu sei apresentar. Não sou nenhum tipo de jornalista, não sou nenhum tipo de guia. Eu sou uma pessoa super comum. Às vezes, as pessoas ficam querendo cobrar coisas de mim, sendo que eu não sou. Eu não sou um repórter, eu não sou uma pessoa que tem instrução de divulgar esse tipo de coisa. eu falo da minha forma, do jeito que eu vejo as coisas. Erro muito, falo bastante coisas erradas, procuro, às vezes, tentar falar o certo, mas não sai. E é a minha forma, meio a caipira, meio jeito de falar, e, às vezes, a gente acaba fazendo até engraçado dessa forma. Mas o importante é que vocês curtam as imagens, que vocês vejam a beleza dessa parte da Suíça, da Suíça italiana, no Vale Versasca, La Vertezo, é o nome da localidade lá. E tentei mostrar o mais bonito possível, apesar que depois o tempo fechou, choveu, vocês vão ver na volta a gente pegando chuva. e são centenas de lugares, assim, você começa a entrar naquelas trilhas, vai se ramificando, tem várias plaquinhas indicando os lugares onde você pode ir, onde você não pode. Então, são vários lugares, mostrando vários tipos de caminho, caminhada, e é um lugar muito bacana para esportes, quem gosta de praticar esportes radicais, e, fala a verdade, haja perna para você encarar aquelas subidas, as montanhas, as pedreiras, essas coisas. O pessoal usa muito técnica de thriller, sai em grupo, vai explorando em grupo. Ainda estamos na parte baixa, praticamente costeando o Lago Marjori, aqui já estamos praticamente quase chegando em Locarno, uma importantíssima cidade na parte da Suíça italiana e da Suíça também. é muito legal. Olha só o reflexo do sol fazendo nas gotículas de chuva, fica legal. Vamos fazer um retorno aqui e procurar a saída para a gente começar a subir aquelas montanhas lá na frente que vocês estão vendo. A gente vai começar a subir para pegar esse Vale Versace, que é uma das partes mais bonitas que, pelo menos, aqui eu vi da Suíça italiana nessa parte de Brissago, do Tessã e do Lago Marjori. Gente, olha, eu digo uma coisa para vocês, se eu pudesse, eu ia bem, lembra que o vídeo está acelerado aí, não esqueçam disso, o vídeo está acelerado duas vezes para passar por dentro da cidade e ser um pouco mais rápido até chegar nas partes mais bonitas. Lembra vocês aí que tudo que eu faço aqui é porque eu gosto e gosto de fazer vídeo e gosto de gravar e gosto de mostrar para vocês com todo o carinho e respeito e espero que as pessoas que não gostam e não curtam tentam pelo menos respeitar aqueles que gostam. Beleza? Burrito, galera! Olha só que chique e bacanizado dentro de um pedaço da Suíça Italiana aqui e vou mostrar para vocês ali uma parte onde tem umas casas de pedra, até o telhado é feito de pedra, mas é a mais linda do mundo, muito bonito. Vou passar aqui, deixar um carro passar aqui atrás de mim que é para ficar mais fácil para eu filmar depois. Olha só aqui tem um açaidinho, uma capelinha e parece que tem até um negócio para fazer uma subida e sei lá o que é isso aí muito legal acho que é para manutenção quero que vocês observem aqui umas casinhas de pedra bem de pertinho aqui olha que lindo aqui aquelas casas tudo de pedra tirando as fotos aqui olha que lindo vou enquadrar melhor porque está tudo virado aqui a foto olha que lindo tirar bastante foto bastante foto olha que lindo eita muito lindo rico olha que lindo olha que lindo é feito de pedra eu nunca vi uma coisa dessa pedra toda de pedra as casas olha que maravilha vai ter mais lugar bonito aqui na frente tirando umas fotos aqui olha só olha a visão aqui para uma foto olha que lindo olha que lugar está estradinha vai corteando a montanha olha as casas lá em cima tem um castelo deixa eu ver se consigo tirar uma foto aqui castelo lá em cima olha só gente lindo tem uma vila em cima da montanha cara isso aqui é do tempo do Epa tem que dar uma olhada na internet para ver sobre esse lugar aqui vale de bom sasca olha aqui que coisa ainda não tem nenhum mirante aqui a pessoa já coloca até corrente nos parquinhos ali que é para a pessoa não estacionar para parar eu não sei por que que vem o carro querendo passar mil num lugar desse tão bonito parece que se querem é loucura tem um lugarzinho tão bonito tem que andar devagarinho né nossa gente que top ali vai para aquela cidade lá em cima então é um lugar ali que vai me envolver depois se dá para ir de carro lá não nem não 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 O que é isso?